Agradar a parceira não tira pedaços, pedaços nenhum Ela não é um instrumento de cama e amassos Toda hora, pouco a pouco, lá bater Pouco a pouco, lá bater Só lá bater Mano, ele mima tipo assim Amor, já depositei O fone que queria, já comprei Já, pra tua mãe, já liguei Desse cartão acabou, já carreguei Toma esse dinheiro, troca esse cabelo Me deixa boelo, fica bem boa O que precisa lhes é só falar É assim que se faz Oh, mano, deixa dentro Oh, faz sentir só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Oh, mano, deixa dentro Oh, faz sentir só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Dá dinheiro na tua bebe Dá dinheiro na tua bebe Dá dinheiro na tua bebe Se você não dá, outro lhe vai dar Se tu não levar, ela vai aceitar O convite do fulano, o convite do cigano Delação que fica linda, deslumbrante, cheirosa Limei, mas tipo assim, amor, já depositei O fone que queria, já comprei, já Pra tua mãe, já liguei Desse cartão acabou, já carreguei Toma esse dinheiro, troca esse cabelo Me deixa boelo, fica bem boa O que precisares é só falar É assim que se faz Oh, mano, deixa dentro Oh, faz sentido só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Oh, mano, deixa dentro Oh, faz sentido só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Dá dinheiro na tua beijo 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 Linda pra ti Dá dinheiro na tua beijo Dá dinheiro na tua beijo Dá dinheiro na tua beijo Dá dinheiro na tua bem